Olá pessoal, tudo bem? Sou Charles Lavezzo e estou aqui em mais um vídeo, nosso 14º vídeo, o vídeo de número 14 da série de 30 vídeos que eu estou gravando falando a respeito de desenhos realistas. E hoje eu quero falar a respeito de lápis, vou falar de algumas marcas, eu separei aqui alguns lápis que eu tenho para falar o que eu acho de bom e o que eu acho de ruim em determinada marca. Lembrando que isso é uma opinião pessoal, é uma opinião minha baseada na experiência que eu tenho trabalhando com diversos tipos de materiais. Não é uma regra, de repente o que eu fale aqui você pode e tem o direito de discordar, porque de repente é uma marca que você gosta e eu não gosto, mas isso é muito pessoal. O que eu quero ditar aqui não é uma regra, mas sim compartilhar com você uma experiência minha e que de repente possa te ajudar de alguma forma a se orientar para escolher uma marca de lápis para usar, enfim. Antes de mais nada, se você está assistindo pelo YouTube, se inscreve no meu canal, se inscreva no meu canal para que você seja notificado. Às vezes tem gente que me manda mensagem dizendo, ah, eu me inscrevi e não estou sendo notificado. Às vezes é alguma configuração do seu e-mail, ou no momento que você se inscreveu, você deve se inscrever no YouTube com o mesmo e-mail que você utiliza. De repente você precisa ter uma conta no Google para poder ser notificado. Mas isso eu não entendo muito, você teria que dar uma pesquisada e ir respondendo a alguns que me perguntam isso. Bom, eu ultimamente o lápis que eu mais uso, como a maioria que acompanha meu trabalho sabe, é o lápis da marca Stadler. Assim, é uma opção pessoal. Eu já usei vários tipos de lápis. Eu comecei o meu desenho trabalhando com o lápis da Faber-Castell. Esse verdinho da Faber-Castell tem duas séries. Tem uma que está escrito 1250, esse aqui já não está mais porque ele está pequeno. E outro da série 9000, tá? 9000. Esse da série 9000, ele é melhor, está escrito no próprio lápis. Ele é um verde mais escuro e ele tem esse anelzinho aqui em volta do lápis, no final do lápis. Então, esse aqui é melhor do que o 1250, que é um verde um pouquinho mais claro, tá? Mas vai de gosto. Uma das coisas que eu, assim, aconselho é que você tenha diversos tipos de lápis. Por exemplo, o da Faber-Castell, se você tiver um lápis HB, que você tenha no estojo uns 3 HB da Faber-Castell. Porque cada um vai produzir uma tonalidade diferente. Eu não me baseio muito no lápis, mas eu me baseio no resultado que ele proporciona. Então, por exemplo, eu posso estar fazendo um desenho com um lápis 2B da Faber-Castell e, de repente, eu pego um outro 2B da mesma marca da Faber-Castell e me sinta mais confortável usando ele. De repente, o grafite é mais macio ou, de repente, eu quero fazer um traço mais claro e mais duro. E eu use a mesma graduação e consiga fazer isso. O que importa é que você tem que entender é que o desenho, ele começa aqui. Você tem que visualizar o resultado, ou seja, você tem uma referência e aí, quando você quer um resultado parecido com aquela referência, você tem que experimentar os lápis de diversas tonalidades para tentar fazer aquilo. Porque tem muita gente que fala assim, Ah, que lápis você usou para fazer esse desenho? Pô, usei diversos tipos de lápis. Já teve desenho que eu fiz com apenas uma lapiseira. O desenho inteiro eu fiz com uma lapiseira 05 com grafite 4B, que, no caso, é essa lapiseira aqui. A lapiseira é só o veículo, tá? O que importa é o grafite que você está usando. Essa aqui, 05, eu estou usando um grafite 4B. 05 é a dimensão e 4B é a graduação da tonalidade. Então, varia desde 9H até 9B. Eu não vou falar disso nesse vídeo, porque isso é um assunto que tem aí para você achar e pesquisar no Google uma infinidade de explicações a respeito das graduações do lápis. Então, se você tiver, de repente, um mínimo de interesse em conhecer as graduações, eu aconselho que você pesquise, tá? Na internet, você vai achar um milhão de pessoas falando a respeito disso. O que eu quero falar aqui é a respeito das marcas. Então, Faber-Castell, eu comecei usando ele. Depois, eu conheci o lápis da Coinor, da marca Coinor. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui. Marca Coinor, Toysondor. E esse não está escrito Toysondor, está escrito Hardmult. Mas não tem problema. Toysondor e Coinor é a mesma coisa. É esse lápis amarelo com essa rabeirinha marrom. Mas eu, particularmente, não gosto muito desse lápis. Tem gente que adora, tem gente que só usa esse lápis. Eu, particularmente, não gosto, porque não sei se por azar ou não, toda vez que eu uso, eu encontro umas pedrinhas na ponta. Então, na hora que eu estou trabalhando, às vezes, parece que tem umas pedrinhas que risca, marca o papel e eu não gosto. Aí eu tenho que lixar ou apontar e não gosto de ter esse trabalho. Ou essa... Sei lá, esse trabalho de encontrar pedrinhas na ponta do grafite. Não curto isso. Então, passei a usar... Não usei. Usei por pouco tempo e não gostei. Depois, eu conheci um lápis holandês da marca Brinzill. Brinzill. Se você procurar aí no Google, você vai achar. É B-R-U, se eu não me engano. B-R-U ou W. É E-E... Não. I-Z-E-E-L. Tá? Brinzill. E adorei esses lápis, só que depois parei de achar esses lápis avulsos. Só achava a caixinha. Então, eu não curtia muito e eu morava em Campinas e não achava em lugar nenhum. Não tinha acesso à internet. Era complicado. E parei de usar. Depois, conheci esse lápis da Stadler. Esse amarelo e preto da linha Norris. Então, tem essa linha Norris. Tem uma outra linha que é preto e vermelho da linha tradicional. É traditional. E a outra linha que é o Lumorgraf. que é o artístico. Esse aqui é o que eu mais gosto. Apesar de que o preto e vermelho também é tão bom quanto, assim como esse amarelo e preto é tão bom também. Da marca Stadler, eu aconselho que você experimente todos os lápis. É o que eu mais uso. É o que eu mais tenho no meu estojo. Se você for ver aí no estojo, o que eu mais tenho é esse da marca Stadler. Depois, quando eu viajei para a Europa, eu tive a oportunidade de comprar esse da Karandash. Karandashê, não sei como se pronuncia. Esse cinza, ele é muito bom, excelente. A única desvantagem desse lápis é que quando ele começa a ficar pequeno, você não consegue usar muito ele por muito tempo, porque ele não serve no extensor de lápis. Isso aqui é um extensor para colocar atrás do lápis e você usar o lápis por mais tempo. E esse aqui, você coloca no lápis e você usa ele por mais tempo. Só que o lápis da Karandashê não serve nesse extensor. O extensor tem de várias formas. Tem esse da Derwent, também que eu estou usando aqui, um lápis 4B. Opa, está até o fim. Dá para usar por muito tempo. Então, ele não serve. Outro lápis que eu comprei e não gostei é esse da marca Derwent. Os esfuminhos dessa marca são excelentes. Todos os materiais são excelentes. Estilete, extensor de lápis, mas o lápis eu particularmente não gostei da marca Derwent. Comprei um estojo e está lá encostado. Não curti esse lápis. Esse aqui também é da Faber-Castell, da série Júpiter. É um lápis H. Já usei muito esse lápis. Esse lápis. Ele não gasta muito porque é um lápis duro. É um lápis H. Mas, como eu disse, é legal você ter várias graduações e ir usando para você ir conhecendo o efeito que cada lápis dá. não importa aqui o que eu digo. O que importa é você experimentar, é você usar, é você sentir o resultado que cada grafite produz no seu desenho e buscar a infinidade de tons de cinza para você conseguir resultados satisfatórios nos seus desenhos. Esse aqui é um lápis integral. Acho que é da marca... Pô, nem aparece a marca aqui. É um lápis integral. É um grafitão. Eu não uso. Só tenho aqui. Achei no meio das minhas coisas e peguei para mostrar. Tem gente que pergunta você usa lápis integral, grafite integral? Não, não uso. É um tipo de material, de ferramenta que não me traz um resultado que eu gosto. Porque eu gosto de resultados mais precisos. Trabalhar assim minuciosamente. Essa aqui é uma lapiseira 03. A estética da lapiseira pouco importa. Isso é só estética. O que importa é o que você usa nela. Isso aqui, grafite 03B. Existe 2B do 03, mas é da linha técnica, não é da linha artística. Então, o 2B 03 da linha técnica é a mesma tonalidade do B da linha artística. A linha artística, normalmente a caixinha é desse jeito. Essa aqui está vazia, mas foi a única que eu achei aqui. 054B. Essa aqui é a marca de mina e de grafite que eu uso para essa lapiseira. E deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Bom, é praticamente isso de marca. Tem uma marca também da Mitsubishi, mas eu não tenho muito acesso a ela. Eu uso o lápis H e HB deles, dessa marca, mas eu não tenho aqui nesse momento. Até procurei aqui no estúdio, não está, deve estar na minha casa. mas é legal. É uma marca bacana, porém eu não gosto das graduações mais altas de 2B, 3B, 4B. Eu acho ele muito macio, tá? Então, eu prefiro usar as graduações mais duras. Para apontar, eu uso um apontador de manivela, que é bem prático, ou estilete, bem simples mesmo, um estilete para você apontar os lápis. Trabalho sempre com pontas longas e finas, tá? Assim. Acho que dá para ver aí. Tá? E é praticamente isso. Use as marcas. Experimente os diversos tipos de lápis que tem no mercado para você chegar à conclusão de algum. Eu, particularmente, gosto da marca Stadler. Esse é o que eu mais uso. Não sou patrocinado por eles, não ganho nenhum real para falar dessa marca, mas é a marca que eu mais gosto de usar. As graduações têm mais consistência. Por exemplo, se eu pego um HB da marca Stadler, normalmente o HB deles tem a mesma tonalidade. Então, aí fica mais fácil de eu ir trabalhando com as diversas graduações desse grafite. Ok? Se você assistiu esse vídeo pelo YouTube, se puder curtir e se inscrever no canal, eu agradeço. Se você está assistindo pelo Facebook, compartilha esse vídeo com os grupos de desenhistas e tudo mais para facilitar e encurtar o caminho de aprendizado de todos que buscam aperfeiçoamento nessa arte. Amanhã, segunda-feira, vou estar postando mais um vídeo trazendo algum tema legal de acordo com os comentários que tiver nesse vídeo aqui. Ok? Um bom domingo a todos e eu te vejo num próximo vídeo. Até mais!